Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse é o exercício do MEC São Paulo. O vinagre usado para temperar saladas é uma mistura em proporções adequadas de... Bom, o vinagre é uma mistura que a gente tem... Aí temos aqui as alternativas, né? Ácido etanóico, que seria o ácido acético e água. Ácido etanóico e etanol, etanol e água. Etanol e cloreto de sódio. Propanona, que é a acetona e água. Bom, já de cara vamos responder aqui. Esse é uma mistura de ácido etanóico, que é o ácido acético, tá? E água. Então, se você fizer uma mistura dos dois, ali com mais ou menos, são 4% que você coloca de ácido acético. Você vai ter aí, mais ou menos, tá? Depende muito do vinagre que a gente está trabalhando. Você vai ter aí uma mistura dele com água e você vai ter o vinagre. O que seria esse ácido etanóico, né? Se a gente fosse montar a estrutura dele, só para a gente conhecer mesmo, ou ácido acético. Vou colocar aqui, ó. Ácido acético, né? Acético. A sua estrutura seria algo assim, ó. Você tem dois átomos de carbonos. É só ver no etanóico, né? Et são dois carbonos. An só faz ligações simples entre eles. E óico é porque nós temos um ácido carboxílico. Então, um deles tem esse dupla OH, que é o grupo carboxila. E o outro átomo de carbono vai estar fazendo três ligações com átomos de hidrogênio, para completar suas quatro ligações químicas. Misturando ele e a molécula de água, a gente consegue fazer aí... Opa! Misturando ele e a molécula de água, a gente consegue fazer aí o vinagre, beleza? Então, basicamente, é isso aí. Os dois juntos formam o vinagre. E esse exercício vai acabando por aqui. É um exercício bem simples, né? Não tem muito o que ser feito, principalmente porque a alternativa correta já estava na letra A. A gente não precisou ir muito longe. Aí os outros, ele falaria que seria uma mistura de um ácido etanóico, que é correto, e etanol, errado. Você não tem etanol no vinagre, né? Etanol aqui de novo, incorreto. Etanol aqui de novo. E aqui ele coloca a propanona. Ele coloca como se você fosse ter a acetona, aquela removedora de esmaltes, no vinagre, né? Não tem isso, tá? Então, eu só acertaria o fato de ter água. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, a resolução de um exercício rápido de química. Qualquer dúvida em relação a essa mistura ou a essa videoaula, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço. Ah, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de compartilhá-lo com seus amigos em suas redes sociais, para que eles também possam aprender um pouquinho, tá bom? Assim você vai estar ajudando seus amigos e ajudando aqui também no crescimento do canal Estuda Mais. Muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima videoaula. Tchau.